Estou adorando esta fase do Reggae Music Apertem os cintos e encarem essa nova viagem Agora vem E aí, vamos se bota É o Zé de velho Quando ele mexe o bumbum, opa Quando ele mexe o bumbum, opa Quando ele mexe o bumbum, opa Faz a ratinha dançar Nesse swing agora eu vou O pato dançando arrepentou Saltava ele na avenida e toda a galera Se entrosou, o povo pediu replay Todos gritando ele era o rei Pega a vovê com essa dança topa Enxugando todos de uma vez Da filhinha de tudo em um Carinha e gatinha de lovinho Tá quando campeite puxando o pincinho Mexe, mexe, eu e tu Esse som vai para doções E dançando em balanço de noca Sou, chamo a nossa regueira do jaz E aí, doi, 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 doi Veja só, mas que beleza Ganjou seu porró Eu sou, opa, quando ele mexe o bumbum O pato, quando ele mexe o bumbum O pato, quando ele mexe o bumbum Faz a gatinha dançar O pato, quando ele mexe o bumbum O pato, quando ele mexe o bumbum O pato, quando ele mexe o bumbum Faz a gatinha dançar Nesse swing agora eu vou Tô dançando arrependor Saltava ele na avenida e toda a galera Sem o som, o povo pediu replay Todos gritando ele era o rei Pegavam o bico nessa dança do quadro E juntam todos de uma vez Davi ninguém adituiu Carinha e gatinha de lovinho Rapatão, rapete, puxando o pincinho Mexe, mexe, eu e tu Esse som vai para os sonhos Que dançam em balança de nocaço E chamam a nossa requeira do jaz E aí? Veja só, mas que beleza Hoje eu sou forró Eu sou Quando ele mexe o bumbu Mas a gatinha dança Opa, quando ele mexe o bumbu Opa, quando ele mexe o bumbu Opa, quando ele mexe o bumbu Mas a gatinha dança É o cheiro De pele E aí? De pele De pele De pele Feiticeiro Bom, queito as montagens Pra tocar Minha caixinha começou a se balançar E aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma